Sabadão pessoal, é dia de Fala Membro, quadro em que eu respondo as perguntas enviadas pelos membros do canal do Sexto Round, esse quadro que voltou para ficar agora que tomamos uma paulada aí no Sexto Round Reage, né? Na semana passada tomamos um copyright, né? Por estar usando o material de terceiros, inclusive vou ter que fazer uma pequena reforma na programação aqui do Sexto Round e amanhã à noite, nesse domingo, vou fazer um vídeo dizendo o que sai, o que entra, o que fica, vão ter novidades, então espero que possa contar com a compreensão de vocês. Mas vamos lá, vamos responder aqui algumas perguntinhas. A primeira é do Jaquei ou Jake, né? Um Rational American roxo, já está com a gente há mais de três meses. Muito obrigado, Jake. Ele pergunta se o Serrudo voltar, o que seria mais interessante? Enfrentar o campeão dos galos ou ir em busca do Alexander Volkanovski nos penas, caso o Volkanovski vença o Brian Ortega? Jake, eu tive uma entrevista muito interessante do Dominic Cruz essa semana, que ele falou uma coisa sobre o Serrudo que eu concordo. O Serrudo acha que ele está com uma noção distorcida do seu próprio valor. O Serrudo, sem nenhuma dúvida, é um dos atletas mais importantes da história dos esportes de combate, né? Quem é campeão olímpico, de wrestling, estilo livre, vai para o UFC e conquista dois cinturões, batendo Demetrius Johnson, TJ de Lachó, o próprio Dominic Cruz, entre outras lendas do esporte. Realmente, o que o Henry Serrudo fez em pouco tempo no MMA é brilhante, é algo assim, né? Sem paralelo, talvez, na história do esporte. Mas o Serrudo, ele não entende uma coisa, você não é pago pelos seus feitos esportivos, você é pago pela demanda, pela quantidade de pessoas que assistem às suas lutas. Você pode ter todos os troféus, todas as medalhas e todos os cinturões do mundo, que se ninguém pagar para te ver, o seu salário vai ser baixo. E o Serrudo acha que com a conquista do duplo cinturão, ele merecia ser valorizado. Ele ganhava ali na casa de 500, 600 mil dólares, por aí, talvez um pouquinho mais, ele queria receber 1, 2, 3 milhões, quanto algumas das estrelas do esporte recebem. E o Dana White disse, não vai rolar, porque aí eu estou queimando dinheiro, né? Porque quando você luta, a gente não vende 1 milhão de pacotes pay-per-view, nem perto disso, talvez nem 500 mil pacotes. Então, não vale a pena fazer esse tipo de investimento. O Serrudo olhou para ele e falou, um abraço, né? Então, não vou lutar mais. Mas você vê que ele deixou uma porta completamente aberta, porque no dia que ele anunciou a aposentadoria dentro do octógono, logo na coletiva de imprensa depois, ele botou um porém. Ele disse, pessoal, o Dana White sabe o meu número. Se ele estiver disposto a pagar aquilo, eu volto a qualquer momento. E até agora, nada do Dana White ligar para o cara e oferecer aquele tipo de dinheiro. Então, acho eu que o Serrudo nunca mais vai lutar MMA? Não, eu acho que ele vai voltar, porque ele é um competidor, foi a vida inteira isso que ele faz, e uma hora ele vai querer de alguma forma. Mas para isso acontecer, ele vai ter que baixar a sua expectativa, a sua pedida, porque o Dana White simplesmente não vai oferecer um, dois milhões de dólares para ele enfrentar o Piotr Jan, o Aljamão Sterling, Davidson Figueiredo ou o Volkanovski. E o Serrudo está na cabeça dele que se ele for para o triplo campeonato no UFC, o triplo C, na verdade é C4 que ele está chamando, C4 é o nome de um explosivo, mas ele junta três cinturões mais a medalha olímpica, ele tem na cabeça dele que uma luta dele com o Volkanovski, ele precisa ser pago milhões e milhões de dólares, quando, na verdade, ele provavelmente vai ganhar menos para lutar com o Volkanovski do que ele lutou com o de Lachó, com o Dominic Cruz ou do que o Demetrius Johnson, porque o Volkanovski talvez seja o campeão menos carismático, menos popular de todo o UFC. Então não é porque é um grande feito esportivo que as pessoas vão sintonizar, o público médio vai pagar para ver Serrudo versus Volkanovski. Nós, os fãs mais hardcore, temos muito interesse, mas o público médio talvez não. Agora, o Volkanovski vai pegar o Brian Ortega, se ele vence o Brian Ortega, o Max Holloway já está com o Tyroshot garantido. Então ele vai ter que fazer a trilogia com o Max Holloway, e aí a gente já está falando em 2022. Alguém no peso galo consegue atrair o Serrudo se o foco é grana? De novo, não acho que Pioterian e Aldiaman Sterling vão render qualquer aumento salarial. Deisson Figueiredo também não. Então eu acho que o Serrudo volta, mas ele vai esperar alguém que o olho brilhe, aquele cifrãozinho de dólar, né? Alguém que de repente é mais comercial, de repente pinta e um de Lachó volta campeão dos galos, alguma coisa assim que tire ele da cadeira. O Marquinho, Rester All American, faixa azul, pergunta, UFC na África, qual é a dificuldade do evento acontecer no continente? Dana só promete, mesmo com a África podendo ter quatro possíveis campeões com a Adesanya Champ Champ e enganou nos pesados. Pois é, Marquinho, a hora é agora, né? A África, em questão de meses, pode ter todos os cinturões do UFC de 77 a 120, né? O Usman, a Adesanya 1 e 2 e o Francis enganou. Quatro cinturões do UFC seria uma coisa realmente memorável, histórica, né? Três na mão de camaronês, de nigerianos e um na mão de um camaronês. E realmente a hora de ir pra África é agora, né? Com todo hardware dourado em posse desses africanos. Mas o lance é o problema de fazer evento na África é o mesmo problema de fazer evento no Brasil, né? A moeda é desvalorizada, então, quando você está na bilheteria e são países mais pobres, né? Países de terceiro mundo, assim como é o Brasil. Então, na bilheteria, se você cobrar muito caro, as pessoas não vão, né? E a moeda, pelo menos o real pro dólar, é 1 pra 5. Na África, de repente, posso estar falando uma bobagem, mas dependendo do país é até mais do que isso. Então, grana de bilheteria, eles estão recebendo numa moeda fraca e estão pagando pros lutadores em moeda forte, né? Então, se não houver dinheiro, incentivo local, de prefeitura, de estado, de governo, ou um grande contrato televisivo por trás, acho muito difícil o UFC trocar, fazer um evento na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, que tem dinheiro do governo pesado e entrando pro UFC, ou em Las Vegas, nos cassinos, que também bancam UFC, né? E, claro, tem o lance da pandemia, pode encher estádio, não pode encher estádio, qual o interesse comercial, os patrocínios locais lá, numa moeda mais fraca, eles têm bala na agulha, comparado com os patrocinadores em dólar. Então, é basicamente a questão socioeconômica dos países, né? Mas, de toda forma, você pensa assim, o UFC vai lá levar os campeões pra todo mundo desfilar e perder uma grana? Se fosse fazer, de repente, o evento em Las Vegas, ou o evento na Ilha da Luta, ele ganharia mais? Vale a pena pra empresa, num ano de pandemia, em que eles perderam a bilheteria? Então, pode ser que esse cenário econômico, ele não faça tanto sentido. De repente, pode ir uma vez pra fincar a bandeira e fazer um evento histórico, botar os caras lá, um enganou, um evento. O Usman até falou, né, que se eles forem pra África, quem vai ser meio-evento, quem vai ser com o meio-evento? O Usman falou, olha, se o enganou for campeão, ele é peso pesado, ele é o homem mais temido do mundo, o correto é que seja ele, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e se faz sentido do ponto de vista monetário. Ó, pergunta aqui do José Diego Botezelian, Rational American, selo azul, está com a gente há dois meses. Muito obrigado, José Diego. José Diego, é difícil dizer que um cara foi o maior peso médio com uma vitória em outra categoria, né? O maior lutador daquela categoria, a gente tem que avaliar como é que foi a passagem dele naquela categoria específica. Agora, se o Adesanya for duplo, triplo campeão, venceu o John Jones e tal, pode ser que ele acabe no final da obra, né, com o somatório das coisas maior do que o Anderson Silva. Agora, no peso médio, a gente vai ter que ver a letra fria da lei, né, o número de defesas, o número de vitórias, o número do Anderson Silva é muito elástico, né, está bem longe do número do Adesanya, mas eu também não sou tão purista assim, eu não acho que precisa ser elas por elas. da gente, por exemplo, dizer, o Adesanya foi um peso médio melhor que o Anderson Silva o dia que ele tiver 17 vitórias na categoria, o dia que ele tiver 13 defesas e cinturão. Eu não acho que precisa disso, tá? Porque a gente tem que comparar também as eras com quem esse aqui lutou e com quem esse aqui lutou. Então, o Adesanya, ele está num momento que o esporte é muito mais competitivo, o nível da concorrência, o número de lutadores na categoria é maior, então eu não acho que ele precisa chegar exatamente no número do Anderson Silva. Não acho que hoje é comparável, se a gente falar quem é o maior peso médio de todos os tempos, Anderson Silva, pra mim, hoje é no-brainer, e a vitória dele sobre o Blachowicz, uma eventual vitória, não acho que passa o Anderson Silva no peso médio. Agora, se a gente falar em carreira, quem foi o maior, ele é nocauteando o Blachowicz, depois é nocauteando o John Jones, mas aí já é um outro papo em que a gente pode conversar bastante a respeito. Olha, tem também aqui o Hermerson Almeida, o National American, selo vermelho, tá no primeiro mês dele aqui com a gente no clube, deixa eu acertar esse foco que toda hora automático fica mudando. Ele pergunta, na sua opinião, qual é a chance do Max Blast subir para a categoria dos leves e qual é a chance dele ser campeão? Mando um abraço para o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, a Cidade do Sol, um grande abraço ao pessoal de Natal, espero ir em 2021 ou em 2022 em Natal, conhecer melhor a cidade, eu sempre tive muita vontade, né, de ir lá naquelas dunas maravilhosas. O Max Holloway, ele já lutou como peso leve, inclusive pelo cinturão interino contra o Dustin Poirier, e perdeu, né. Ele disse essa semana, numa entrevista à ESPN, que ele vai terminar com 100% certeza a categoria no peso leve, a carreira, né, no peso leve ou no meio médio, com 77 quilos, porque o corte de peso dele para 66 quilos não é tão sustentável no longo prazo. Ele está chegando aí perto dos 30 anos e está cada vez, o metabolismo desacelera, mais massa muscular, ele está falando que está cada vez mais difícil, mais sofrido, e que não é uma coisa que ele vai fazer daqui a 3, 4 anos, então é que ele vai ser obrigado pelo biotipo dele, pelo corpo, né, a subir de categoria. O que a gente viu contra o Dustin Poirier? Foi uma luta que o Poirier venceu com tranquilidade, Poirier bateu no Max Holloway, foi 4 rounds a 1, oficialmente, mas em relação a golpes aterrissados, foi muito próximo, se eu não me engano, foi tipo 151 a 146 em golpes aterrissados. Mas qual foi a grande diferença? O golpe do Dustin Poirier machucava e muito, o golpe do Max Holloway não tanto, né, o Dustin Poirier é muito mais contundente do que o Max Holloway, então é um cara extremamente adaptado já na época para o peso leve, apesar de ter vindo do peso pena também, contra o Max Holloway que subiu para uma luta, né, ele tentou subir para pegar o Habib também numa ocasião assim, mas não preparou, não fez ganho de massa nem nada disso. Não foi nocauteado, resistiu até o final e ganhou um round, ao contrário de Justin Gaeth, de Eddie Alvarez e do próprio Conor McGregor na próxima rodada. Então tem esse ponto, ah, mas ele perdeu para o Dustin Poirier, ok, mas ele pode ter perdido para o melhor do mundo, né, sem o Habib, o Dustin Poirier pode virar campeão hegemônico nessa categoria. Eu estava assistindo a luta do Max com o Poirier, eu estava pensando o seguinte, é, o Max está apanhando, os golpes do Poirier de novo, saiu do foco, essa camerazinha maravilhosa, é, o Max está apanhando, né, os golpes estão pesados, mas, qual é o ponto do Max? volume, acúmulo, 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 se o Poirier cair de performance a partir do terceiro do quarto round, de repente o Max vira essa luta, não aconteceu, o Poirier tem muito gás também, continuou batendo por 25 minutos, foi uma luta fantástica. Acho que o Max, com o que eu tenho na cabeça hoje, pode ser que quando ele migra ele faça um trabalho de massa muscular, melhore, ganhe mais punch, mais força e tal, mas com o que tem hoje, acho eu que o Max Holloway pode ser campeão dos leves, não, mas pelo nível que o Max Holloway é de lutador e de atleta, ele vai incomodar, ele vai ser no mínimo top 10, no mínimo top 5, só não acho que ele vai ser campeão hoje, mas é um cara grande com frame, 1,80m de altura, pesado, a defesa de queda dele melhorou muito, a base dele está pesada, vamos ver como é que é o Max no peso leve daqui a alguns anos, agora meio médio aí eu já acho que fica muito discrepante, eu não acho que é dele, ele jogou isso aí no ar, mas a gente está falando de 11kg a mais do que ele luta hoje, o Guilherme Martins manda aqui, ele é o Rational American selo vermelho que é no primeiro mês também, então seja muito bem-vindo, Guilherme, qual é a probabilidade do Charles Dubron ser campeão ainda esse ano? Guilherme, essa vai ser a capa do vídeo, né, Charles Dubron se campeão em 2021, o que é mais provável que aconteça agora nos próximos meses? A trilogia, com a Norma Gregor versus Dustin Poirier, eu tenho falado aqui no canal várias vezes, é o que vai ser feito, é o que comercialmente é melhor para todas as partes envolvidas, com exceção do Charles, né, então assim, essa trilogia deve sair, tudo indica no momento que em maio, final de maio, é o mês que está sem pay-per-view agora, então eles devem fazer, o Dustin Poirier disse essa semana que ele preferia a luta em junho ou julho, porque ele está em Louisiana com a família dele, queria descansar, mas se o UFC ligar para ele em maio, ele vai voltar para a Flórida treinar na American Top Team e vão fazer essa trilogia, então deve acontecer em maio, e aí você entende que o vencedor dessa luta, ainda vai precisar de mais 3 meses de camp, para fazer uma outra luta, né, então vamos fazer julho, julho, agosto, a gente está pensando na outra rodada em setembro, a gente, hoje é dia 27 de fevereiro, o Charles vai esperar até setembro o vencedor dessa luta? Acho que nem é uma boa para ele, porque se ele ficar de fora, a categoria vai girar, vamos botar o Chandler contra o Justin Gaeth, eu já falei isso aqui num vídeo do canal, e aí ele corre o risco de ficar bem para trás, acho bem provável que o UFC proponha de novo a luta com o Michael Chandler, falar, Charles, tem que pegar esse cara, se você vencer, você pega o Tyrell Shot com o vencedor do Poirier e do McGregor, e aí vai ter que vencer o Michael Chandler, que está numa confiança, está numa marra de cão, né, maravilhoso o Michael Chandler, disse essa semana que a luta mais difícil para ele na categoria era o Dan Hooker, e a gente viu o que ele fez com o Dan Hooker, que qualquer outro, seja Charles, Poirier, Justin Gaeth, ele vai palitar os dentes, os caras tão fu, né, que ele usou a palavra com ele, depois dele ter passado do Hooker daquela forma, então ele vai ter que encarar o Michael Chandler com toda essa autoestima, se ele passar pelo Michael Chandler, é uma luta muito ruim, a gente está vendo a grande decisão Charles contra o vencedor de McGregor vs Poirier lá para setembro, outubro, novembro, finalzinho de 2021, e aí com uma vitória, sim, Charles poderia muito bem ser campeão do peso leve em 2021, esse eu acho que é o cenário mais provável, né, quais são algumas probabilidades fora desse cenário, o vencedor de McGregor Poirier instigar o retorno do Habib, principalmente se for o McGregor, se o McGregor vence e o Habib topa voltar para pegar o McGregor, eu não sei o que dizer para o Charles, aí é ou vencer mais uma e esperar, babei agora, ou vencer mais uma, né, mais duas, né, coitado do Charles, o timing é ruim, a outra probabilidade é o Charles recusar a luta com o Chandler de qualquer maneira, e aí fazem Chandler vs Gates e com o risco do vencedor dessa luta passar o Charles, ou o Charles dá a seguinte sorte, ele fala assim, não topa lutar, só topa lutar pelo cinturão, e aí eles fazem Chandler vs Gates e alguém lesiona em McGregor e Poirier e chamam o Charles, é rolar os dados, é contar muito com a sorte, mas pode ser que a sorte sorria para ele, a gente já viu acontecer coisas do tipo, como o Magidal, que não quis lutar com o Camaro Usman, botaram o Durinho no lugar, o Durinho pegou Covid e foram correndo para o Magidal com um milhão de dólares e ele pegou a luta, em cima do laço, não venceu, não teve a preparação correta, mas acabou tendo a luta pelo preço que ele queria, não sei se é a situação mais ótima do mundo, porque o Charles no final das contas acredito que queira ser campeão, mas enfim, enrolei, enrolei, mas a resposta é sim, Charles pode ser campeão em 2021, para isso ele terá que atravessar o vale da sombra da morte, tendo que vencer na melhor das hipóteses uma luta muito dura, ou na pior das hipóteses duas lutas muito duras, mas é isso pessoal, fico aqui com essa edição do Fala Membro, hoje a noite tem Fight Night com pesos pesados, né, Serio Gani versus Jaizinho Rosenstruck, o Carrano vai fazer a resenha, então assim que terminar o evento, corram aqui para o sexto round, para vocês conferirem, né, o que rolou de melhor nessa luta, e no domingo a noite, repetindo, vou fazer um vídeo falando sobre as mudanças no canal, vou ter que fazer uma reformulação, né, na nossa grade de programação, vão sair algumas coisas, e vai entrar uma coisa nova, e eu vou conversar francamente isso com vocês, falar exatamente qual foi o problema, e como é que eu e o Carrano estamos pensando, e por favor, quem quiser virar membro do canal do 6 round, participar de quadros como esse, concorrer às nossas belíssimas camisas, e assistir a minha aula sobre comunicação no final de todo mês no YouTube, que vai ao ar ou nesse domingo ou na segunda, eu aviso vocês na aba comunidade aqui, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, e ter entre essas coisas e outros benefícios também, fechado? Um beijo grande, um grande abraço a todos aí, muito obrigado pela audiência nesse sabadão, e até a próxima.